Pessoal, eu estou me equipando aqui para poder embalar os cogumelos e para mostrar para vocês também. Eu coloquei a máscara, coloquei a luva para ficar mais higiênico, para poder manusear. Aqui está o saquinho e aí eu vou mostrar para vocês agora os 5 cogumelos, tá bom? O primeiro que eu vou mostrar é o porto belo. Eu vou embalar eles em pacotes de 200 quilos. Esse daqui é o porto belo, ó. Ele está muito lindo. Nesse tamanho que eles estão, eles estão no tamanho para fazer um recheio. Aí eu gosto de cortar essa parte branca e rechear e colocar para assar. Mas ele está lindo demais, muito lindo. Eu vendo o porto belo, está saindo R$9,200 gramas, sai R$45 o quilo, se for por grama, né? E se a pessoa comprar o quilo inteiro, sai R$40 do porto belo. Olha que lindo. Esse é o porto belo, vou mostrar com mais detalhes. Nossa, está muito lindo. Depois eu vou tirar uma foto com todos eles, um do lado do outro. O outro que eu quero mostrar para vocês, que é o parente para mim, né, do Paris, do porto belo, é o Paris. Que é o champião Paris. Aquele que a gente geralmente utiliza para fazer strovonof, mas a gente ficava comprando em conserva geralmente. Ele também, alguns que estão aqui, estão no tamanho para recheio. Olha esse daqui, ele é todo branco. E aí eu gosto também de cortar e rechear dentro com uma carne moída, um pimentão. Muito lindo. Ou com um recheio mais vegetal, que não precisa de carne animal também, é excelente. Aí tem menores também, tá? Tem de vários tamanhos, depende do período de colheita, o quanto que deixa a desenvolver. Aí só para vocês entenderem, ó. Deixa eu pegar aqui, para vocês verem como eles são iguais. Quanto a sabor, eles são muito suaves, tá? Mas para mim, de todos eles, o Paris, ele é o mais suave de todos, assim. Eu particularmente não sinto o sabor dele. Geralmente eu sinto mais a textura. Mas eu acredito também que seja a questão do preparo, sabe? Eu não sei preparar tanto o Paris, assim. Eu geralmente coloco só no strovonof. Mas eu amo. Eu gosto muito de cogumelos. O outro cogumelo que eu vou mostrar para vocês é um que eu ainda não experimentei. Foi a primeira vez que eu peguei e ele já está todo vendido. Que é o erengui. Gente, isso daqui é muito lindo. Olha esse... Olha a raiz desse cogumelo. Olha o tronco, né? O tronco desse cogumelo. E esse daqui ainda não é, ó. Olha isso daqui. Me lembra um pouco... O tronco, assim, me lembra um pouco palmito, sabe? Olha esse daqui. É um maior que o outro. Mas deve ser muito bom. Assim que eu experimentar, eu conto para vocês o que eu achei. O outro que eu vou mostrar, que é o quarto, é o shiitake. Esse daqui é um dos meus menos favoritos. Na verdade, ele é o meu... Do ranking dos cinco, ele é o que eu menos gosto. O shiitake, para mim, ele é o que eu menos gosto. Ele é um... Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou do tipo que não gosta tanto do shiitake. Mas é linda a produção. Eu já visitei a estufa. É sensacional. Ele é muito diferente, assim. Ele, na verdade, ele é o desenho do cogumelo mesmo, sabe? Tá vendo? Aquele símbolo de cogumelo que a gente conhece, geralmente. Ele vem do shiitake, eu acho, olha. É, o do chapéuzinho e tal. Tem gente que gosta dele bem mais grosso, também maior. Eu acho que eu não vou ter nenhum aqui. Mas, às vezes, vem bem grandão, também. Aí, o pessoal adora, porque ele forma um chapéu aqui dentro. Tá vendo? Aqui dá para entender o porquê. Esse chapéu, ele fica bem grosso, quando ele está maior. E aí, dá para fazer um belo de um recheio aqui dentro, também. Eu acho que não é o caso. Ele é um cogumelo que não tem um cheiro, assim, tão forte. Assim, desse jeito. Mas, quando você coloca numa frigideira, coloca ele ali no fogo, ele solta um aroma. Que dá para saber que tem shiitake na comida. O pessoal compra muito para fazer risoto de shiitake. Já comi várias vezes que a minha cunhada faz. E, assim, fica gostoso. Mas, é um cogumelo que eu não como tanto, assim. Ele é um cogumelo enjoativo para mim. Mas, quem ama, ama, entendeu? É mais ou menos 8 ou 80, assim. Tem muitas pessoas que compram shiitake. É um dos cogumelos que mais saem. Porque tem pessoas que amam esse cogumelo. E o último que eu tenho aqui é o shimeji. O shimeji, gente, ele é o que mais sai, tá? Disparada, é o cogumelo que mais sai. Pelo preço mais acessível. Apesar que ele está saindo no preço de Paris. Aqui na região, né? Eu estou vendendo ele a 35. Aí, independente. Se for na grama, se for no quilo, ele sai 35 o proporcional também. E eu gosto... E o diferencial é que a gente já entrega o shimeji limpo, tá? Então, ele não vai vir com flor, não vai vir com nada disso. Ele já está limpinho. E é o meu shimeji... É o meu cogumelo favorito. Eu amo colocar ele com molho show, com molho show e óleo de lima, tega. Giorgelim também. Um nirá, um alho poró, nossa vida. Ele é um cogumelo extremamente... Como posso dizer assim? Ele não tem muito sabor. Não tem muito cheiro também. Então, é um cogumelo muito fácil de ser consumido, assim. De colocar nos pratos. Às vezes, eu faço macarrão com molho de tomate. Coloco ele também. Ao invés de colocar carne moída. Já fiz várias receitas com shimeji. Pizza... Tudo que vocês imaginarem que dá pra fazer com shimeji. Porque ele é um cogumelo muito suave de sabor. Acho que é só a palavra. Muito suave. Mas, de modo geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer esses 5 tipos de cogumelos. E qualquer dúvida, só deixem aqui nos comentários. Até! Até! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti